Olá, vou-vos mostrar como ficou a instalação de um DSP do tratamento acústico e dos fast-strings no Mazda MX-5, feito pela V-Campus, pelo Vipa. O dono deste automóvel contactou-nos, pois estava arrependido de não ter comprado o Mazda, o MX-5, com o sistema Bose. Ele tem outro Mazda com o sistema Bose e perguntou-nos se seríamos capazes de reproduzir o sistema Bose no seu automóvel. No início eu disse que não seríamos capazes de fazer um Bose, mas melhor, e expliquei a ele que devia ser instalado um DSP, ligar as colunas da maneira ativa, as colunas que ele já tinha já não eram as originais, ele estava um bocado descontento com as colunas que estavam, os tweeters estavam muito brilhantes, os médios, os woofers não tinham detalhes, vou-vos mostrar como o carro estava a tocar antes. Agora, vou-vos pôr umas fotos de algumas coisas que o Vitor fez. Aqui ainda temos um ponto muito interessante. O cliente já tinha feito a instalação do subativo e das colunas, porque toda a gente disse que não dava para fazer, e todos lhe disseram que para poder instalar e melhorar o som teria que necessitar de um amplificador, e para instalar um amplificador precisava de trocar o rádio para pôr um rádio com RCA's. Não é verdade, como já vos mostrei, ele já tem lá o sistema montado, e para além disso, enriqueceu a experiência, porque ele já sabia onde é que queria chegar, e fez parte de todo o processo para chegar àquele sitio. E agora vou-vos mostrar o excelente trabalho da instalação, como ficou, depois de todos os componentes e o sistema estar afinado, para vocês poderem ver. Se vir alguma questão, não hesitem em descontactar ou contactar o Vitor. Obrigado.